Sempre, quando eu uso a Cristo, procurando o Senhor, sei que vou achar. Sempre, quando eu uso a Cristo, procurando o Senhor, sei que vou achar. Ah, Cristo me livrou da morte, deu o Seu braço forte para me salvar. Em mim, representando o mundo, muito mais que o mundo. O que eu uso a Cristo, procurando o Senhor, sei que vou achar. E como é um dia, sei que vou morar. Sempre, quando eu uso a Cristo, procurando o Senhor. Sempre, quando eu uso a Cristo, procurando o Senhor. Ele está sempre lá. Sempre, quando eu uso a Cristo, me livrou da morte, deu o Seu braço forte para me salvar. Sempre, quando eu uso a Cristo, procurando o Senhor, sei que vou achar. Sempre, quando eu uso a Cristo, procurando o Senhor, sei que vou morrer. Sempre, quando eu uso a Cristo, procurando o Senhor, sei que vou morrer. Amém. 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 Amém.